Hoje, passando por todas essas famílias e todos esses casos, você percebe que todo o mau comportamento dos filhos tem a ver com a educação que os pais dão? Ou é algo que a pessoa já nasceu assim, diferente, um já é mais calmo, outro já é mais irritadíssimo? Não, eu creio que, como eu falei para você, tem uma questão de personalidade. Então, tem crianças que são mais agitadas, mais quietas, mais introvertidas, mais extrovertidas. Isso já é natural da criança. Mas quando a gente vai falar de um comportamento, sabe, de um comportamento de desobediência, de resistência às mudanças, isso tem a ver. Eu não quero que os pais que estejam assistindo isso sintam que eu estou colocando culpa neles. Não é uma questão de culpa, que ninguém faz a coisa errada de propósito, entendeu? Só que cada um, cada pai, traz com si uma carga, uma história. Você tem uma história, o pai do teu filho tem outra história, entendeu? Eu tinha uma história, meu marido tinha outra, meus filhos, entendeu? Cada situação, meus filhos... Um filho cresceu, nasceu na Argentina, teve convivência com os avós, o outro nasceu aqui, a terceira nasceu aqui também. Entendeu? Então, tem uma série de circunstâncias que vão influenciando para a educação dessa criança. Então, por exemplo, quando os pais me dizem, olha, três filhos, eu eduquei os mesmos do mesmo jeito. Você não educa três filhos, ou quatro, ou cinco, ou dois do mesmo jeito. Até porque cada vez, cada fase que você teve um filho, você já não é do mesmo jeito. Você pode ter os mesmos princípios, claro, mas você não está do mesmo jeito. Sim. No primeiro filho, você não sabe de nada, você está mais ansiosa, você está descobrindo tudo. No segundo, você já sabe, você já... Entendeu? Você tem outra idade entre um filho e o outro, situação financeira talvez seja diferente. Você mora numa casa diferente, tem várias circunstâncias, sabe? Que te levam... Você não é a mesma para educar seu filho. Claro, os princípios e valores são os mesmos, tá? Mas eu creio que as dificuldades do relacionamento dos pais têm influência na educação das crianças. Porque, como nos falamos, crianças são inteligentes, elas têm duas anteninhas que estão ligadas o tempo todo no que acontece, sabe? Então, tem pais que discutem o tempo todo, pais que não estão em concordância, pais que um opina branco, o outro preto, sabe? Um deixa, o outro não deixa, sabe? Ah, vai falar com a tua mãe. Não, fala com o teu pai. Tudo isso vai moldando o comportamento dessa criança, entendeu? Porque se eu sou dura e o pai é mais mole, então a criança vai para onde? Vai para o pai. A mãe é chata, o pai é bonzinho. Tudo isso vai moldando o comportamento da criança. E hoje em dia, ainda com a questão da liberdade, acho que quando o pai acha uma coisa, a mãe acha outra, já fica... Ah, então deixa que a criança decida. Decida. E tem que ser livre. Como que pode? Como que pode? A criança não tem a menor vivência. Não tem. Não tem experiência, não viveu, não sabe. Entendeu? Então, tem uma responsabilidade dos pais. Eu sempre falo, a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Estou colocando culpa, sabe? De jeito nenhum. Mas há uma responsabilidade. Então, quem que tem que mudar? Eu quero mudar esse comportamento do meu filho. Não me agrada. Primeira coisa, dá uma olhada para esse filho, para ver se esse comportamento não tem a ver com alguma coisa a tu. Entendeu? Por exemplo, eu não gosto porque meu filho mente. Não gosto porque meu filho fala palavrão. A minha experiência me diz que quando a criança mente e quando a criança fala palavrão constantemente, é porque tem algum referencial dos pais, de algum lugar ele ouviu. Isso já tem acontecido isso. De eu entrar numa casa, uma das reclamações, meu filho fala palavrão. Uma das reclamações dos pais. Tá bom. E vamos observar. Primeiro palavrão que sai é do pai ou da mãe. Então, tudo bem. Aí eu levo uma regrinha para o filho. Só que eu falei para a família. Eu vou trazer uma regra, essa mesma regra para a família. Para a família. Reuni a família e coloquei essa regra. Tá bom. Aí eu falo, vou embora. Fico uns três dias fora observando. O que eu observei, Karina? A mãe soltou o palavrão. O que o menino fez, o menino de nove anos? Pegou a mãe pela mão, levou na frente da regra e falou, se você falar um palavrão de novo, eu vou te colocar no cantinho da disciplina. Entendeu? Então, não adianta eu querer mudar a minha criança se eu não mudo a mãe e o pai. Entendeu? Então, meu primeiro desafio era exatamente esse. Convencer. Mostrar para o pai e a mãe, que eu fazia sempre com o computador. Mostrar as filmagens, né? Você está errado. Se você quer mudar aqui, você vai ter que mudar aqui. Não adianta. E quando você muda aqui no comportamento dos pais, na atitude dos pais, a criança muda. Sim. Quando você dá carinho, quando você dá atenção. Parece que isso que eu estou falando é uma coisa muito óbvia, mas não é, Karina. Não é. Os pais, muito mais hoje, estão super ocupados, trabalhando, saindo, ganhando dinheiro, ocupados na televisão, na internet, no celular. Não tem tempo para os filhos. Hoje em dia, os desafios são muito maiores. Muito. Existe muito mais proposta, muito mais formas de se desviar. Muito mais distração. Distração. Então, se antigamente, eu imagino, quantos anos atrás que já havia o programa, já tinha tantos problemas, tantos obstáculos. Imaginem hoje. Imaginem hoje. É muito, é muito complicado, sabe? Eu sei que não é fácil também para os pais. A sociedade exige muito hoje. Você tem que trabalhar muito. Hoje tem uma sociedade de consumo que leva os pais a trabalhar muito, muito para conseguir coisas para eles, para os filhos. Muitos pais que tiveram dificuldades para se firmar financeiramente e não querem esse problema para os filhos. Então, entendeu? Tem muitas coisas. Sim. A tecnologia de hoje distrai muito o ser humano. Distrai, distrai. Não somente a criança. O adulto também. O adulto também. Então, os adultos não sabemos, nós sabemos, colocar limites para nós mesmos, não sabemos colocar limites para os filhos também. Aliás, a gente não tem nem autoridade para falar para o filho. Não quero que você use o celular na mesa. Quando eu estou com o celular na mesa. Ah, tudo bem. Mas eu tenho problema porque eu tenho que resolver um problema de trabalho. Estou esperando uma ligação. Para o filho, isso não é desculpa. O negócio é que você está com o celular na mesa. Então, você não tem autoridade para falar. Não use o celular na mesa. Entendeu? Sim. Então, hoje está muito mais complicado. Com certeza. Muito, muito mais. Muita gente me pede para fazer o programa de novo hoje. Porque a gente está desesperado. Você percebe os pais hoje ainda mais desesperados? Mais, mais. Ou a grande maioria estão iludidos também, estão perdidos, mais perdidos até do que os filhos, que às vezes nem percebem que eles são a causa de muitas coisas. Podem perceber, podem não perceber na hora. Mas eles não gostam das consequências que têm. Sim. Então, aí eles olham para trás e falam, não sei o que fazer. Olha, hoje nós temos uma quantidade enorme de suicídios, gente. É um absurdo. Tem crianças se suicidando. Sim. E o pai fala, o que aconteceu com o meu filho? É, meu filho era maravilhoso. Era uma maravilha. Agora, para uma criança, ou uma adolescente, ou um ser humano, mas estou falando de adolescentes, gente. Se suicidar, o negócio tem que estar muito ruim. E o pai não percebe isso. Será que você não percebeu alguma mudança no comportamento do teu filho? Sim. É que não há... Não há diálogo. Sim. Não há diálogo. É, e eu vi essa semana até uma postagem de uma pregação até falando da questão do tempo de qualidade, né? Que ficou tudo resumido, o que importa é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade, só que o tempo de qualidade é um tempo, não é uns cinco minutos, quatro minutos. E hoje em dia, muitas pessoas, por trabalharem tanto, às vezes por se dedicarem tanto a outras coisas, e esquecerem do papel principal de ser pai e de ser mãe, acabam reduzindo o tempo dos filhos a pouquíssimo tempo, né? Com a desculpa de não, esse é um tempo de qualidade, mas eles precisam mais do que isso. Mas o tempo é você gastar tempo com o teu filho. Sim. Sabe o que tem acontecido? O que eu vi muito naquela época, e eu vejo hoje também, a terceirização da educação dos filhos. Então hoje, quando a escola começou, no ano 98, a escola era bilingue, período integral. Não tinha praticamente escola, tinha poucas escolas de período integral. Hoje, tem muitas escolas de período integral, por causa da necessidade das famílias. Então eles colocam o filho na escola, fica o dia inteiro na escola, tá? E eles não têm vínculo com essas crianças, porque chega da escola, eles estão cansados, têm lição para fazer, os pais voltam trabalhados, estão cansados do trabalho. Então não tem esse tempo de qualidade, não tem tempo, sabe? Naquela época já não tinha, hoje menos ainda. E como que você percebe a questão realmente dos princípios contidos na palavra de Deus, na Bíblia, como base para uma educação, a educação dos nossos filhos? Bom, eu acho que é fundamental isso aí. Porque quando você estuda a palavra, quando você, é o que eu te falei, quando eu conheci a visão de Deus sobre a educação, mudou minha visão de educação. E quando você aprende na palavra, se você lê o livro de provérbios, por exemplo, o livro de provérbios tem 31 capítulos, é um capítulo por dia. Se você estuda isso, um capítulo por dia... Cada versículo ali já te dá uma lição que seja... Exatamente. Se você aplica isso só, só isso, já é suficiente, entendeu? Porque te fala de relacionamento, te fala de sabedoria, te fala de como educar seus filhos, como discipliná-los. Você encontra tudo num livro na Bíblia, entendeu? Então, quando eu faço as palestras, eu falo para os pais. Falei, gente, leia o livro de provérbios, vai te levar um mês só. É um capítulo por dia, só. E aí você vai ver quais são os princípios da educação, entendeu? Então, eu acho que se você aplica isso, eu volto a falar. Não somente se você fala, se você vive isso, você vive isso. O que não é fácil, né? Não é. É um desafio. Mas o que vem a seguir é uma recompensa. Exatamente, isso aí, entendeu? E é uma coisa que permanece. A gente viu na escola, sabe? A gente falava, como é a escola cristã, era um período todo, oito horas falando da palavra. Porque tudo que a gente fazia, tudo que você faz no dia a dia, como você estuda, como você faz os seus trabalhos, o melhor, como sendo para Deus, não de qualquer jeito. Você está trabalhando a palavra o tempo todo. E as crianças se convertiam. Na escola. E aprendiam relacionamento, atitudes, coisas simples, sabe? O que as crianças aprendiam na escola. Eu vou te falar uma coisa tão simples, né? Porque tem um porquê. Não é simplesmente porque assim se faz. Então, criança aprendeu. Que quando ele levantava da cadeira, tá? Para ir no banheiro, para ir no recreio ou qualquer coisa, você empurra a cadeira no lugar. Por quê? Porque a mamãe é chata? Porque a professora é chata? Não. Porque se você coloca a cadeira no seu lugar, você está pensando no próximo, que vai passar por aí e não vai se tropeçar com a cadeira. Porque essa cadeira pode ser um tropeço para outro teu colega. Quando você explica isso, a criança entende e a criança começa a fazer. E a gente tem vivido isso. Até a gente, eu, meu marido, meus filhos, tudo. Quando a gente levanta hoje, depois de um tempão da cadeira, a gente coloca a cadeira no seu lugar. Em qualquer lugar. na tua casa, no restaurante. Por quê? Porque você aprendeu o princípio. Que é um princípio bíblico. Eu pensar em você. Entendeu? Não é simplesmente eu ser chata. Entendeu? Então, quando você vive isso, você vai sendo transformado. As crianças aprendiam isso na escola, levavam para casa e passavam esse princípio de respeito pelo próximo para os pais. Sim. Entendeu? Então, essa é a transformação. Assim a gente vive os princípios de Deus. Sim. Entendeu? Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, não é fácil eu amar o próximo. Eu amar você, que eu acho você super fofa, sensacional, inteligente. Ótimo. E aquele outro que pisa no meu calo, sabe? Aquele outro que me perturba, aquele outro que... Que é aquilo que você falou, que o mais difícil é você conviver com um mundo que não pensa igual a você. Exatamente. Exatamente. E para a criança também, né? Porque ela está lá, ela tem aquele princípio, ela tem aquele ensinamento. Daí, ela vê todos os amigos fazendo tudo diferente. Para que ela não se sinta um peixe fora d'água, ela precisa ter aquilo muito sólido. Entender muito o porquê daquilo, né? Exatamente. Porque senão ela fala, ué, mas se de dez pessoas, nove estão fazendo assim, será que não sou eu o erro? Exatamente. E o mundo está colocando essas regras, né? Subvertendo todos os princípios justamente. Para que aquela pessoa que está agindo certo se sinta o peixe fora d'água, o erro, o que está seguindo a palavra, mas que isso daí é uma besteira. E não só na criança, no adulto também. No adulto também. Quantos cristãos que estão se calando, que estão se esfriando na fé, porque falando, poxa, todas as outras verdades estão tomando conta, então se eu me pronunciar, eu vou ser apedrejado, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. E esse ficar no cantinho, a gente se enfraquece, né? Claro, lógico, né? Exatamente isso. Isso é muito forte, sabe? Na adolescência também. Porque a adolescência é uma fase... Que precisa se sentir em grupo, né? Ele precisa ser aceito. E é o momento que ele começa a conviver intensamente com os outros, entendeu? Então, você vê os adolescentes, todo mundo usa boné, todo mundo para trás, todo mundo, esses casacos compridos, tudo por quê? Porque eles são todos iguais, então eles não são criticados. Quando você vem para isso, para os princípios, acontece a mesma coisa. E os outros começam a falar, ah, você é boa, imagina, você acredita nisso, olha, todo mundo... E eles mesmo falam, ah, mãe, mas todo mundo faz isso. Então, o todo mundo faz isso é o que te leva a você abrir mão desses princípios, se eles não foram vividos realmente em casa, e você adotar os princípios do mundo. Gostou desse trechinho? Então, se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clique aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.